E olha, pra quem nunca tinha me visto aí ao vivo, né, que quando eu faço minhas lives no YouTube eu faço tudo sem câmera, mas eu vou comprar uma câmera logo logo, tá? Então galera que me conhece aí, tá aqui a cara do Márcio Braga, o cara que faz lá as lives do Sequeiro, do futebol, do PES e tal, o único cara aqui no YouTube que dificilmente pede like pro pessoal, pede pra se inscrever. Aqui no momento chegou, tô feliz pra caramba, chegou aqui a máquina, vou fazer uma box pra vocês aqui de uma maneira bem louca, né, tô sentado aqui no chão aqui de uma pequena cozinha aqui na minha casa e chegou a máquina, a máquina tá bem aqui, o meu irmão chegou ontem, vou fazer, tô fazendo esse vídeo hoje, hoje é o quê? Quanto é hoje? A minha irmã tá gravando aqui o vídeo, eu não sei a data de hoje, hein? 27. Ah, 27, muito bem, ela não pode falar que, quando ela tá gravando, não pode falar se não vai sair o som dela aqui no... No vídeo, certo, galera? Então chegou ontem, tô fazendo esse vídeo hoje, dia 27, provavelmente vai amanhã no canal, né, eu ia fazer essa live ao vivo pra vocês, É, só que, essa live não é porque eu lembrava esse vídeo ao vivo pra vocês, só que, resolvi fazer um vídeo e vou, eu vou colocar, não vou usar, eu não vou usar, eu não vou usar faca nenhuma, tá? Tá aqui, ó, a máquina que chegou, chegou direto dos Estados Unidos, meu amigo, computadorzinho bacana aqui, uma maravilha, esse computador aqui, logo que lançou aqui no Brasil, lançou nos Estados Unidos, fiquei louco por aí, né, e agora ele está em minhas mãos, minhas mãos aqui, então eu vou abrir aqui, eu não vou usar nenhum tipo de faca, nenhum tipo de material cortante, eu vou usar, vou abrir aqui, ó, chega aqui, mano, dá um zoom aqui, ó, que é bem fácil aqui, Tá, acho que chegou aqui pela transportadora, deixa eu abrir esse negócio aqui, rapaz, que meio colado, tá colado aqui, mas eu vou conseguir abrir, não quero usar faca nenhuma, deixa eu abrir pra cá, por aqui, ó, começar por aqui, ó, tá? O negócio ficou, pronto, acho que agora vale, tá caído aqui, tá? A emoção, a emoção aqui é gigantesca, gente, olha, você não tem noção, você não tem noção, do que essa máquina aqui é capaz de fazer, entendeu? Máquina zona poderosa, tá? Então, você que está assistindo, você que vai assistir o vídeo aí, você já pode deixar a sua opinião, o que você achou do laptop, deixa eu abrir aqui com cuidado, Abre aqui devagarzinho, não vou usar faca nenhuma, tá meio colado aqui, rapaz, vamos passar uma cola terrível, essa cola aqui, ó, meu Deus, essa cola ficou, calma, bem devagar, devagar, calma, 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 Primeira vez que eu estou abrindo, abrindo aqui, eu vou fazer, vou sentir essa emoção com vocês, tá? Vou dividir essa emoção com vocês aqui, tá bom, gente? Foca aqui onde eu estou abrindo, imagina, aqui por perto agora, isso, pronto, abri sem nenhum tipo de material cortante, É, vamos lá, certo? Abri com todo cuidado, né? Muito bem, está aqui a caixa do mar, maravilhoso. Galera, esse computador aqui, ele é umas duas vezes melhor do que aquele computador lá do BRS Cadu, aquele lá, aquele computador que ele tem, né? Que ele ganhou lá daquela empresa, que eu esqueci o nome, só que... Esse aqui é o Aire, Aire, Aire 51M, meu amigo, aquela zona aqui, ó, pesa pra caramba, pesa, pesa uns 4kg aqui, mano, Veio que estou acostumado a lutar um Aire 51M, deixa eu tentar armatar aqui um pouco ele, calma, calma, calma só, ó, deixa eu tirar, tirei, Pesado pra cacete, mas está aqui, ó, aqui, dá o foco aqui, ó, dá o foco aqui, mano, foco aqui, ó, Aire 51M, chegou a máquina, estou esperado, Estou suado aqui, só de fazer força para abrir aqui a caixa do bicho, tá, hoje vai ser só um boxe, tá, gente? Vou abrir aqui com vocês bem devagarzinho, tá? Vou virar aqui, ó, virar aqui pra vocês poderem enxergar direito, tá, ainda bem que os cachorros daqui de casa não estão ativos, Senão ia sair todo o áudio aí do... do... do ativo desde no... no vídeo aí, deixa eu só ajeitar aqui pra poder... É o seguinte, ó, aqui, tem algum esquema aqui pra poder abaixar essa alça aqui, ó, pra poder tirar esse negócio aqui, minha amiga, Como é que eu vou tirar? Como é que eu vou tirar isso aqui? Pelo amor de Deus, rapaz, assim, é, ô coisa, né? Vou vir aqui, tá, tá, consegui, consegui, ó, isso aí, beleza, 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 vamos lá, vou abrindo aqui, Vamos ver aqui, olha só, essa coisa linda aqui, ó, tá louco, meu? Olha essa maravilha aqui, ó, olha só isso aqui, galera, dêem uma olhada nessa máquina aqui, ó, tá, e um detalhe, foca aqui, foca pra mim aqui, foca pra mim, um detalhe, Esse aqui é aquele que vem com o i9, tá, o i9 de 9ª geração, o i9 de 9ª geração, é, com aquele processador 9900K de desktop mesmo, entendeu, aquele, não é? É aquele que dá pra você substituir todas as peças, e a placa de vídeo é só uma RTX 2080, só isso, entendeu, e memorazinha de 64GB, coisa básica, né, dá pra rodar uns joguinhos aí tranquilamente, E aí é o top, é o topzão, entendeu, é o top da área 51, tá aqui o bichão, tá, tá aqui, galera, ó, dá um foco aqui, Marola, certo, beleza, ó, todas as entradas aqui, Entradas aqui, de vez, entrada USB, microfone, aqui atrás tem aquelas básicas que vocês já conhecem, tá, Entrada pra duas, dois carregadores aqui, ó, um de 180 e outro de 330, 300, não tô lembrado, só vendo depois, entrada HDMI, tá, Deixa eu só colocar pra cá, calma aí, calma aí, Coloquei aqui, coloquei aqui, Coloquei aqui na minha coxa aqui, Mara, E, O que é que tem aqui, isso aqui, isso aqui é normal, Esse aqui, Esse aqui é o básico dele, aquele livrinho que vem, Esse aqui é o segundo anuel que eu tenho na minha, Na minha vida, Tá, Normal isso aqui, Livrinho, Só abrir aqui, Abre um pouquinho daqui, galera, Esse aqui é o modelo branco, tá, modelo branco, Olha essa, Olha isso aqui, meu, olha, Olha aí, ó, Dá um olho aí no bicho, aí, ó, Tá, Tela de 17 polegadas, Tá, Sistema top, Sistema top, O que que tem mais aqui, tem, A resolução aqui, Ela trabalha em 144 hertz, Antireflexo, Maravilha, deu, Maravilha, Nem vou ligar ainda, deu, Vou deixar pra, Ligar ele em outro momento, Por enquanto, Hoje, Saiu o unboxing dele, Deu, Só pra vocês verem, Queria compartilhar essa alegria com vocês, Olha só a grossura dessa tampa aqui, Olha, Olha, Olha a grossura dessa tampa aqui, Olha aí a espessura dela, Olha aí, Coisa maravilhosa aqui, Tá, Olha o detalhe aqui, Detalhe tudo em black piano aqui, Olha lá, Tá vendo aí, Essa parte aqui, Ela é diferente do anterior que eu tinha, Eu tinha o anterior, Eu acho até melhor essa superfície aqui, A do outro que eu tinha, Ele era uma superfície meio emborrachada, Tá bem aqui, Dá um zoom aqui, Bem aqui, É o I9, I9, Nona geração, Esse aqui é o 990, Bom processador, Ótimo, Excelente, Tá, Olha 51, Bicho pesa, Meu amigo, Bicho pesa, Olha aqui, Olha aqui, Olha aqui, Olha aqui, Olha aqui, Tudo em black piano, Black piano, A saída dos microfones, Saída de já aqui, De última geração, Tanto aqui na parte traseira, Quanto nas laterais, Lembrando que essa saída de aqui nas laterais, Aqui na parte de trás também, É uma espécie colmeia, Entendeu? Lembrando que essas saídas laterais aqui, Só vem neste modelo, Que vem com placa de vídeo, Ou 2070, Ou a 2080, Tá galera? Então, Tá aqui, Maravilhoso, Deixa eu colocar para cá, Deixa eu voltar aqui para a caixa dele, Acomodar ele aqui, Que hoje ele vai dormir de novo, Dormir de novo aqui, Olha só o tamanho disso aqui, Rapaz, E eu pensando que era pequeno, Olha, Olha o, Olha o tamanho que é, Gente, Dê uma olhada nisso aqui, Olha, Essa é a fonte do Anion, Área 51, Olha, Meu amigo, Parece um tijolo, Entendeu? Eu acho que se o cara comprar uma, Uns mil desse daqui, Ele constrói uma casa, Só com fonte do, Só com fonte do Anion, Olha, Olha o tamanho da fonte, Essa daqui é a fonte de, Deixa eu olhar aqui, É, 330, Bem aqui galera, 330, Bem aqui, Tá? Lembrando que o Anion é da, Da empresa Dell, Só que essa é a, É a, É a área game, Né? Também aqui, 330, 330, 330 para você, Para você ligar, Quando quiser exigir tudo, No computador, Quando estiver jogando, Além dessa daqui, Deixa bem aqui, Maravilhoso, Vem aqui ó, Tá? Bicho, Dá uma olhada, Na grossura desse cabo aqui ó, Entendeu? É para suportar, Uma, Uma quantidade, Bastante grande, De energia aqui, Passar com temperatura, Que seja bem, Vou passar uma temperatura, Bem elevada por aqui, Por isso o cabo, Bem mais grosso, É bem mais grosso, Do que, Aqui ó, Padrão, Padrão brasileiro, Tá? Apesar do notebook ser importado, Mas ele é padrão brasileiro, Ó, Tá aqui o padrão brasileiro, Tá bom? E, Tá, Boca aqui, Maravilha, Na minha coxa, Aqui também, E aqui nós temos a outra fonte, A fonte normal, Do meu outro notebook, Que eu tinha, Do outro, E a fonte era do tamanho desse daqui, Essa daqui é uma fonte básica, 180 watts, Tá bem aqui ó, 180 watts, Esse tipo de fonte aqui, Eu acredito que você, É, Vai, Vai usar, Quando estiver fazendo, Essas tarefas básicas, Digitando, Ou, Vendo vídeo, Ou, Vendo filme, Ou, O que mais? Deixa eu ver aqui, É, Fazendo alguma, Alguma programação, O editando, Essas coisas, Agora, Eu acho que, Quando você estiver jogando, Meio aqui, Jogos meio pesados, Meio valendo, Você vai usar, Essa bichinha aqui ó, Aliás, Não só elas duas né, Essa, E essa aqui ó, Tá, Duas, Eu, Gente, Quando eu vi no vídeo, Eu pensei que essas fontes aqui, Eram pequenas, Olha o tamanhão dela aqui, Cara, É muito grande, Meu, Pensando bem, Bicho, Esse computador aqui, Ele não é, Totalmente portátil, Não dá para você levar, Ah, Vou levar numa mochila e tal, Porque você vai ter que carregar, Essas duas, Essas duas fontes aqui, Olha o tamanho, Entendeu? Mas é isso galera, Fiz aqui o unboxing com vocês, Tá, Disse que eu ia trazer o unboxing, Eu fiquei duas semanas, Acho que três semanas, Sem fazer vídeo no YouTube, Meu canal é pequeno, Não tem nem, Não tem nem 250 mil inscritos, Mas, Tudo que eu faço lá, Eu faço com maior carinho para vocês, Tanto que eu digo, Que eu não peço, Para ninguém se inscrever no meu canal, Eu peço para o pessoal, O que eu mais prego, O que eu mais prego, Prezo no meu canal, É que, É levar entretenimento, O objetivo é, É divertir a galera, Com os vídeos, Tanto que eu nem jogo bem direito, Sou ruim para caramba, Meu futebol joga no teclado, Tudo joga no teclado, Então, Então, Tá aqui, O, O, Deixa eu guardar aqui, Tá, Deixa eu guardar, Aqui o bichinho, Deixa eu ajeitar aqui, Estamos aqui, Estamos combinado, Nas próximas lives, Nas próximas lives serão, Administrada, Por essa maravilha aqui, Essa maravilha aqui galera, Coisa linda, Coisa linda, Não é tão levezinho assim não, Entendeu, Não dá para você estar carregando assim, Porque é como se você estivesse fazendo, Um exercício de físico, Tá, Essa aqui, Tá aqui a carinha aqui do, Do alizinho, Ela acende, Ela acende tudinho, Normal, Acende normal, Isso aqui, Tudo uma maravilha, Não vejo a hora, Não vejo a hora, De eu jogar nessa bichinha aqui, Não vejo a hora, Para tomar mais da, Tela perfeita, Então é isso gente, Fiz o unboxing, Valeu, Um abração, Tchau, A gente se vê em breve, Tá, Em breve a gente se vê por aqui, Falou, Abraço, E aí,